Oi meus amores, tudo bem com vocês? A Margarida apareceu e hoje com um vídeo de recebidos da New Chic, gente Se você não sabe o que é a New Chic, é uma loja da China que vende de tudo, gente De tudo que você imagina, inclusive as coisas que eu adoro, né, que são coisas de decoração pra casa Agora coisas de bebê, né, eles vendem de tudo E aí eu recebi alguns produtinhos deles e eu vim compartilhar com vocês Na verdade eu recebi esses produtos já tem aí uns diazinhos Foi bem na semana que o Arthur nasceu, então eu esperei, né, passar aquele boom E aí eu vim compartilhar com vocês que são coisas lindas Que inclusive vocês podem comprar com o link aqui com desconto Lá no site da New Chic, chegou muito rápido, gente Inclusive tem até um item que eu escolhi Que eu falei, não, eu vou pedir um pouquinho maior porque vai demorar chegar Demorou nem um mês, acho que nem 15 dias pra chegar E aí agora eu vou ter que esperar pra usar, mas não tem problema, já tá aqui, né, tudo certo Então vai lá no site da New Chic, gente, pode comprar sem medo Pode comprar com confiança que chega sim Chega tudo bonitinho, tudo embaladinho, sem problema nenhum Então se você quer ver o que chegou de novidade De coisinhas fofinhas e lindinhas pra nossa casa Vem comigo Primeira coisa que eu escolhi lá no site da New Chic, gente São capas de almofada Eu amo capas de almofada Eu acho que mudar a capa de almofada Você já muda a estrutura da decoração da sua casa Você não precisa ficar mudando de sofá Põe uma manta, põe uma capa, você já muda aí toda a estrutura da sua decoração E eu escolhi duas capas que tem tudo a ver com a decoração aqui de casa Porém, quando eu escolhi, gente, na pressa, né, daquela coisa Ai, achei linda Eu achei que elas eram tipo de brilhinho mesmo Mas na verdade elas são tipo uma estampa 3D Mas eu gostei também, ó, que eu peguei essa opção de rosinha, ó Tá vendo, você olhando, parece que ela tem brilhinhos aplicado, né Mas na verdade é a estampa do tecido Mas mesmo assim eu achei muito bonita Bem delicada E a qualidade boa, tá, gente Tem um jeitinho de ser um paninho Que não vai pegar bolinha e não vai desbotar Isso a gente só vai saber lavando, né Mas só de você pegar você já vê que é uma qualidade legal Só de não pegar bolinha e não desbotar já tá ótimo, né E olha que linda, gente Escolhi essa opção em rosa Porque, claro, né, tem tudo a ver com a decoração aqui de casa E se você tá chegando agora e não sabe como é a decoração Tem vários vídeos aqui no canal de tour Inclusive lá no Instagram eu compartilho sempre, sempre, sempre Fotos da decoração aqui de casa É claro que tá no Instagram Meu Instagram ultimamente tá, né, muito Arthur, Arthur, Arthur Muito baby, tá cheirando mamãe bebê aquele Instagram Mas devagarzinho aí a gente vai voltando e vai compartilhando com vocês Tudo que tá rolando do lado de cá E eu escolhi também, gente, essa opção verde água Olha que linda, gente Eu achei o máximo E são duas estampas que eu posso trabalhar tanto na decoração aqui da sala Quanto na decoração lá do quarto Então você não precisa ter um monte de estampa Um monte de capa de almofada Você pode mais ou menos conversar com as decorações aí dos seus ambientes E não precisa investir um monte de coisa, né Então eu escolhi essa aqui E a rosinha Só que lá nas opções dessas almofadas tem muitas cores A gente tem elas assim, tipo, de duas cores, de quatro cores É que eu quis realmente essas duas opções, né Verde água com rosinha Porque conversa com a decoração daqui Mas lá tem várias opções Então eu vou deixar o link aqui embaixo Que vocês vão direto no produto E vai comprar pra vocês também Porque é dica bônica compartilhada, não é mesmo? Agora, gente, eu vou mostrar uma coisa pra vocês Dois itens que eu peguei lá Que eu falei, meu Deus do céu Eu sonho em ter um kit completo Disso que eu vou mostrar pra vocês Mas é muito caro É muito caro Mas eu tenho fé em Deus que um dia eu ainda vou conseguir Então eu já comecei a montar um kit aí E comecei com peças que geralmente não vêm em kits, né Completos, você tem que comprar a parte Que são talheres desse modelinho futacor Gente, olha que coisa mais linda Olha que coisa maravilhosa Eu escolhi quatro talheres desse de petisco Na verdade eu queria mais Mas na próxima pedido talvez eu pegue um pouquinho mais Porque talher de petisco geralmente é legal você ter mais E olha que lindo, gente E ele tem essa florzinha aqui no cabinho, ó Olha que interessante Na verdade lá tem várias opções de flores Deve ter umas quatro ou cinco opções de flores E aí você escolhe Ele é vendido a unidade Então você pode comprar um, dois, dez, vinte Quantos você quiser Ou pode comprar um de cada florzinha Você que escolhe Eu quis assim, né As quatro florzinhas iguais Porque eu achei bem interessante E gente, eu tô louca Louca, louca de vontade de voltar ativa Fazer as minhas mesas postas Eu tô assim, enlouquecida Pra usar esses talheres Mas logo, logo eu volto aí Tipo, com fogo total Nas minhas mesas postas E compartilhando tudo com vocês, né E olha Não vejo a hora de utilizar esses aqui E seguindo essa mesma teoria aí De fruta cor Do kit que eu ainda vou ter O kit de talheres desse modelo Eu escolhi também, gente Essas colheres de chá Ou de café, né Ela é mediana, né Ela não é nem tão pequena Nem tão grande Olha que linda Fruta cor também Olha que maravilhosa E olha o cabo dela, gente É todo de notas musicais, ó Olha que coisa linda Gente, eu fiquei encantada Também vende separado, tá Esse aqui só tinha desse modelinho Eu não sei que nota musical é essa Porque eu não toco Se você toca, fala pra mim Que nota é essa Mas só tem esse modelinho Dessa nota E eu achei lindo Ela é grandona Tá bem no cabo dela É bem comprido E imagina isso aqui, gente Numa mesa posta De café da manhã Ou café da tarde Que coisa mais maravilhosa Do mundo, gente Não vejo a hora de usar E ó Peguei quatro também Talvez no próximo pedido Eu pegue mais, né Pelo menos seis Porque é ideal, né Pra fazer uma mesa Embora a minha mesa Seja de quatro lugares Mas Talvez eu pegue mais E ó Inclusive, gente Eu vou deixar todos os links Aqui embaixo Que vocês vão direto Lá comprar esse item E com desconto Que é claro Que é o melhor de tudo, né E pra finalizar Mas não menos importante Eu comprei uma coisa, gente Escolhi um item Deixa eu abaixar aqui Senão vocês vão ver Seus curiosos Eu achei que ia demorar mais Aí eu peguei em tamanho grande Mas chegou muito rápido Menos de 15 dias E aí vai demorar um pouquinho Pro Arthurzinho usar Mas olha isso, gente É um macacão de raposinha Quem me acompanha sabe Que a decoração do Arthur É toda de raposinha Tudo que a gente fez pra ele É de raposinha Então quando eu vi Esse macacão lá no site Gente, eu me encantei Ele é de um tecido Maravilhoso É como se fosse uma malha Com elastano Assim, ela estica Ou um cóton Mais Algodão Sabe? Muito bom Tem cara de que não vai dar molinha E eu acho que também Não vai desbotar E olha que lindo, gente A barriguinha Imagina naquela barriguinha Linda do Arthur Isso aqui, gente Eu peguei tamanho M Se eu soubesse Que ia chegar mais rápido Eu tinha pego tamanho P Pra ele já usar, né Tinha levado até pro hospital, gente Porque é tão lindo Aí dentro dele é assim, ó Com esse listradinho Preto e branco Eu acho que tem tudo a ver Assim, esse laranja Da raposinha Com preto e branco Eu acho que é super bonito E a cereja do bolo, né, gente É o rabinho, ó Tem um rabinho Olha que coisa linda De repente dá até pra fazer Um mês-versário aí Mais pro finalzinho Porque ele é bem grandinho, ó Acho que ele vai usar Quando a gente tiver Uns seis meses pra frente É bem grande Então esse aqui é a opção M Então se você gostou Seu bebê é pequenininho Ou ainda vai ter um bebê Pega o P Que vale a pena Porque o M é grande, ó Vai demorar um pouquinho Pra ele usar E eu já queria que ele usasse Mas não tem problema Já tá aqui, né, gente É tão lindo Tão fofinho E quando eu vi Mandei pro cliente Ele falou Pega agora Maravilhoso, né, gente E foram essas as coisas Que eu pedi lá Da New Chic Gente, chegou aí Tem mais ou menos um mês E eu tenho que vir Compartilhar com vocês, né Porque dica boa Dica compartilhada Eu espero que vocês tenham gostado Não me abandone Gente, por favor Eu prometo pra vocês Que na medida do possível Eu tô gravando Eu tô aqui gravando pra vocês O Arthur tá ali no carrinho Fazendo uns barulhinhos E eu pedindo a Deus Pra ele não acordar Mas é isso aí, tá bom Fica aqui com a gente Não nos abandone Eu vou mostrar pra vocês Tudo isso aqui em ação Como que vai ficar Nas mesas postas Acompanha também no Instagram E é isso, tá bom Fiquem com Deus, meus amores E até a próxima Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau